Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor seja com você e com a sua família. Hoje, nós temos, aliás, não só hoje, durante toda essa semana, um trabalho especial. Toda última sexta-feira do mês, nós realizamos o jejum dos projetos de conquista, da manutenção dos projetos de conquista. Mas essa semana nós vamos intensificar e vamos fazer um trabalho diferente. Hoje, nós vamos abrir em todos os nossos templos, às 15 horas, o jejum para clamar a Deus, para que Ele realize na tua vida aquilo que você buscou e apresentou a Ele neste ano, o ano da grande colheita. E eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 15 horas, abrindo esse jejum. Vamos clamar e quando for às 19h30, iniciamos com a vigília do melhor da terra, em jejum. E tenho absoluta certeza que Deus vai ser conosco. E durante toda a semana, eu quero convocar você. Que nós vamos fazer, cada um na sua casa. Da meia-noite ao meio-dia. Um jejum de 12 horas. E nessas 12 horas, o que eu peço a você é o que nós vamos fazer. Que você faça aí o que nós vamos fazer. Apresente a Deus os seus projetos. Então, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Da meia-noite ao meio-dia. Ah, Bispa, não é fácil. Nada, nada nessa vida é fácil. Mas todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se você tem a oportunidade de clamar mais a Deus, vamos clamar. Então, aí, na sua casa. Da meia-noite ao meio-dia. Entra nesse propósito conosco. Porque nós vamos estar nesse propósito. Agora, hoje, nessa segunda-feira, não. Hoje é na igreja. É na igreja. Então, você deve estar no templo. Se você pode, luta. Vem abrir comigo. Às 15 horas. Ou em um de nossos templos, fica mais perto aí da sua casa, da sua cidade. Vamos clamar. E depois, às 19h30, vigília do melhor da terra. Em jejum, já clamando há algumas horas. É assim que nós vamos dar condições a Deus para operar. Nós estamos entrando na reta final desse ano. E nós precisamos de milagres. E Deus quer operar milagres em nossas vidas. Dê condições a Deus. Para Ele agir na tua vida. Ele vai agir. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, em Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá. Ou se as duas igualmente serão boas. Aqui, em Isaías 54, diz assim, Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as estacas de sua tenda. As cortinas de sua tenda. Não impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Alarga a tua tenda. Atire o seu pão sobre as águas. Planta de manhã. Planta tarde. Não fique olhando para o vento, nem para a nuvem, para as nuvens. Haja fé. Tem gente que é movido por previsões, estatísticas. Tem gente que se ele ouve, que não dá, ele já para tudo. Que não é hora, ele já para tudo. Se alguém vem e diz assim para ele, olha, não é um bom momento para você fazer isso. Ele para a vida dele. Quantas pessoas que quando entra num problema, ao invés de avançar, ele retrocede. Ele para. Ele começa a estagnar. Não é isso que Deus espera de você. Deus não espera que você pare a sua vida. Deus não espera ver você parando de lutar. Deus não espera que você permita que o mal mate seus sonhos. Que você engavete seus projetos. Porque as coisas estão difíceis. Mesmo as coisas estão difíceis. Bom, é aí que você tem que avançar. É aí que você tem que avançar. Quem fica olhando para o vento, não planta. Para as nuvens, não colhe. Está aqui, olha. Quem fica observando o vento, não planta. Você está olhando para o vento? Você não vai plantar. Olhando para as nuvens, você não vai colher. Tem gente que está com a vida parada. Porque está olhando. É, será que vai dar certo? Assim não vai dar. Ah, eu ouvi que não é hora. Tem uma crise, está difícil. É melhor eu esperar. Ah, atira o teu pão sobre as águas. Manifesta a tua fé. E a Bíblia está dizendo que depois de muitos dias você vai achar. Quando o rio Nilo transbordava, eles iam lá e atiravam a semente. Quando ele baixava, logo tinham o que colher. Entendeu? Na cheia, eles iam lá e jogavam a semente. Quando o rio baixava, logo eles tinham o que colher. Deus espera que você plante, que você não pare de plantar. Ah, é que eu não estou entendendo. Está aqui, olha. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem o corpo que é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Se você não está compreendendo, isso não deve impedir você de continuar plantando, de continuar semeando de manhã e à tarde. Lutando. Em nenhum momento o Senhor nos ensina a parar. Ah, eu vou dar uma parada. Não é para parar. Tem gente que está puxando o freio de mão e dando marcha ré. Deus não espera isso de você, não. Deus espera que você avance, que você alargue a tua tenda. Que você atire o teu pão sobre as águas. Deus não espera que você fique olhando para a direita ou para a esquerda, não. Mas olhe para Ele. A Bíblia manda a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, olhe para as coisas que são de cima. Para de olhar para a coisa pequena. Para de olhar para as coisas que estão ao teu redor. Começa a olhar para a coisa grande. Olha para os teus sonhos. Para o teu projeto de vida. Investe nele. Planta a boa semente. Uma semente... A semente da fé. Corajosamente. Com ousadia. Tem gente que vive se intimidando diante das situações. Deus está esperando mais ousadia da tua parte. Ousadia. Talvez está faltando ousadia. Mais intrepidez. Coragem. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Mas de coragem. Então, essa coragem. Esse espírito. A coragem. É um espírito que nós recebemos. Que vem de Deus. Espírito de coragem. Para agir em meio às dificuldades. Aos nãos. Previsões ruins. Entendeu? Então. Em nome de Jesus. Não seja conduzido por previsões, índices, estatísticas. Seja conduzido pela fé. Deixa Deus conduzir a tua vida. Não para por nada. Não dê um passo atrás. Não dê um passo. Em direção a fracassos e a retrocessos. Avança. Planta de manhã e à tarde. Planta. Continue insistindo. Persistindo naquilo que você quer. Insista. Levanta a tua cabeça. Ao invés de cair dizendo. Bispa, não deu certo. Não deu certo. Não tem dado ontem. Lança a tua semente. Continua plantando. Não olha para o vento. Não olha para as nuvens. Não dê crédito para quem disse que não dá. Para quem disse não. Para quem bateu a porta na tua cara. Para quem fez pouco caso dos teus sonhos. Ignora isso. E manifesta a fé. Entendeu? Ainda que você não compreenda. Não esteja entendendo. Manifesta a fé. Tira o teu pão sobre as águas. Lança a tua semente. Planta de manhã. Não esquece disso. Planta de manhã. Planta de manhã. Planta à tarde. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Então em nome de Jesus. Se você levantou aí. Hoje. Desanimado. Desanimada. E desacreditando. Desacreditado de tudo. Desacreditada de tudo. Deus está dizendo a você. Creia. Continua plantando. Alarga a tua tenda. Vamos expandir. Vamos avançar. Vamos insistir. Siga em frente. Porque Deus está dizendo. Eu sou com você. Siga em frente. Levanta a cabeça e vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E reclamando. As 15 horas. Em todos os nossos templos. Nós vamos estar de joelhos abrindo o jejum. É o jejum. É. Para que Deus te dê vitória. Dentro da manutenção dos projetos de conquista. Para que os seus projetos sejam materializados. E durante toda a semana. Da meia noite ao meio dia. Nós vamos estar orando. Todos nós juntos. No mesmo propósito. Aonde você estiver aí. Decida entrar nesse propósito. E no período de jejum apresentar a Deus. Senhor eu tenho esse sonho. Esse projeto. E eu invoco ao Senhor. Por vitória. E Deus. Já. Ele não vai te dar vitória não. Ele já te deu. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Então as 15 horas. Abertura do jejum. E as 19h30. Da vigília do melhor da terra. E em jejum. Em nome de Jesus. Se crer e desejar. Prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Como é que. Estava a sua vida. Quando você chegou. No Ministério Mudança de Vida. O que mudou. Como está hoje. Quando nós chegamos aqui. Nós chegamos assim. Sem ter outra porta para bater. Nós já tínhamos batido em todas as portas. Tudo que é ajuda. Banco. Agiota. Tudo que é lugar na soma. Devendo muito? Devendo. Bastante. Nas mãos dos agiotas. Agiota e banco. Você faz uma dívida para pagar outra dívida. Você nunca paga ela. Já. Lutando até para vender o patrimônio para pagar as dívidas. Pensei em vender minha casa. Carro. E você não sabia mais o que fazer. Isso aí. E quando nós chegamos para conversar com o bispo. Foi a primeira vez. Oramos com ele aqui. Ele orientou o seguinte. Ele falou que nós não íamos vender a casa. Falei. Bispo. Não tem como. Ele falou. Deus vai abrir porta. Você está no fundo de poço. Mas é devagar. Você vai subindo. Subindo. E você vai sair. E eu olhar. Não tem como sair disso daqui. E nós fomos orando. Orando. Não é fácil. Quem fala aqui que foi fácil para mim. Foi noite orando. Chorando. Amanhã não vou dar conta. E dava conta amanhã. Teve um dia que até comentei com o bispo. Semana que um vespa de natal no meu ramo. Não tem mais entrega. Eu tinha quatro sacos de ração dentro da minha loja. E a bispa pregando que no deserto tinha água. E eu falei. Aonde? Eu. Acabou. Hoje vai encerrar. Está o Reginaldo ali. É um vendedor. Ele me encostou um caminhão com 3 mil quilos de ração. Sem eu pedir. Ele foi pegar uma firma nova. Você está dizendo. Você está dizendo que você não tinha mais. Você tinha quatro sacos de ração. E não tinha crédito. Não tinha nome. Não tinha dinheiro para comprar. Para reabastecer sua loja. Final de ano já encerra as entregas. Já não tinha mais. E o Reginaldo encostou um carro. Ele encostou o carro. Falei. Robson. Tira um pedido. Peguei uma firma nova. E estou chegando com uma carga. Falei. Mas quando vai entregar? Falei. Não. Está chegando agora. Ele me soltou acho que 3 mil quilos. Reginaldo. Foi isso? Soltou 3 mil quilos de ração. O que te deu o Reginaldo? Vem cá. O que aconteceu com você? Você sabia da situação dele ou não? Eu já conheço o Robson há muitos anos já. Sabia da situação dele. Sabia que estava com o nome sujo. Não tinha condições de comprar. As empresas estavam negando vender para ele. E ele foi uma pessoa que me trouxe para dentro da casa também. Então eu falei. Não. Eu não vou deixar ele nessa situação. E eu coloquei o produto no caminhão. E fui entregar para ele. Aliás. Sem ele saber? Sem ele saber. Aliás na época eu nem tinha caminhão. Foi de carro. O caminhão da Japi. Aquele grandão. E chegou na frente e o caminhão atrás. E a bispa pegou naquele dia que no deserto tem água. Eu falei. Mas onde tem água? Eu falei. Eu vou encerrar o ano. E graças a Deus aquele ano. Encerrei com a loja lotada de produto. E dali para frente foi. Abrindo as portas. Foi vendendo. Foi fazendo. E aí você vem conversar com o bispo. Ele falou. Deus está te abençoando. Você com a tua mão está dando embora. Eu falei. Mas como eu vou fazer? Ele falou. Para de pagar juros. Aí na segunda-feira eu falei. A Vanessa falou para mim. O que vai fazer hoje? Eu falei. Não vou descontar cheque. Aí o desconto arrebentou com tudo. Aí eu fui chamando. Ligando por um por um. E fui pagando. Aí que é o mais difícil. Eu tinha que pagar e comprar. Que é o mais difícil. E foi um por um por um por um. Da minha conta. Olha isso gente. Olha isso gente. Tem 108 cheques. 108 cheques. E não são cheques pequenos gente. Fora as trocas de cheque. Fazia para descontar. Pagava dos outros. E o da Vanessa que nós acertamos também. Robson. Não vendeu a casa? Não vendemos a casa. Cheguei a ofertar uma chaca que eu tenho por 80 mil reais. Aí... Não vendeu o carro? Não vendeu o carro. E agora nós já passamos a sede nova. Para um lugar maior. Lugar maior. Ampliou. Ampliamos. Estamos lotados de produto. Hoje eu compro a vista. Boleto com ele. E nós vamos fazendo. Olha isso cara. Olha isso. Um homem que estava vendendo. Aliás. Estava trabalhando só para pagar juros. Trabalhando só para pagar juros. Um homem que estava vendendo. A casa. A casa de morar. Um homem que estava vendendo. Já tinha pensado em vender a empresa de fechar. Que já não tinha mais o que fazer. E hoje. Como ele está dizendo. Compra e paga. Ao invés de fechar. Ampliou. Fui a semana retrasada. Lungi. A loja nova. Abastecidíssima. Abençoada. Abençoada. E cada vez que nós participamos de um culto. Que para mim. Para minha esposa. Foi que sai do altar. Assim. O que fazer? Você tira do altar. O bispo fez uma encenação. Uma vez. De uma pessoa que continuou. E a outra parou. Aquele dia. Eu estava pensando em parar. O bispo seguiu. E o outro parou. O que aconteceu? Esse ficou. E ele continuou. Então a cada etapa que saia do altar. A gente ia tomando. Ia praticando. E com isso. Tem aquele dia que se for. Hoje eu não vou abrir. O bispo fala aqui. Mas a gente foi abrir o Oran. Num gin. Graças a Deus. Conseguimos. E daqui para frente. Quero comprar a loja. Onde eu estou agora o prédio. Abençoado. Abençoado. Quer ver um negócio? Como é que você chama mesmo? Reginaldo. Quando você veio para a igreja. Sua situação também não estava fácil, né? Não. Estava no fundo do poço. Você também estava no fundo do poço? Estava. Não tinha emprego. Estava em uma situação bem crítica. Individado? Muito. Muito, muito. O que mudou de lá para cá? Nossa. Mudou muito. Eu fiz vários propósitos. Inclusive eu cheguei a doar um carro para a igreja. Era o único carro que eu tinha com meio de trabalho. Mas eu pensei. Bem. E falei. Não. Eu é tudo ou nada. Com este carro eu não vou ficar. Fiz um propósito. De doar o carro. Para conseguir um outro melhor. E eu doei o carro. E logo em seguida eu já tirei um zero. Tirei um zero? Tirei um zero. Olha a situação dele. Olha a situação dele. Como explicar isso? Ele conheceu a história do Robson. Robson no fundo do poço. Perguntou que igreja que eu ia. Ele chegou na segunda-feira. Ele e a Marli. E falou. Que igreja que você vai? Aí eu falei para ele na badia. E falou. Voltava às sete e meia. Aí na sete e meia encontrei ele aqui na porta. Chegou. No fundo do poço. Endividado. Andando num carro velho. Fez um propósito com Deus. E depois que eu fiz esse propósito. Que eu doei o carro para a igreja. Eu consegui esse carro. Novo. E hoje eu tenho uma empresa. Que é uma distribuidora de ração. Já tem um caminhão. Já também. Que eu tirei agora faz uns três meses. O Robson até viu. Olha isso gente. Olha isso gente. Além do carro zero. Você tem sua empresa. Hoje seu negócio. Agora tirou um caminhão novo. Tirei um caminhão. Graças a Deus. Reviravolta. Muita. Muita reviravolta. Hoje... É cabeça. Nossa. Muito. E quero mais ainda. E Deus tem mais para você. Momento da oração. Ó Deus de Israel. Eu oro por esta vida que... Já entrou nesta segunda-feira cabisbaixo. Cabisbaixo. Desanimado. Uma frustração. Desânimo. Uma sensação de fracasso. De realização. Talvez a pessoa se sentir irrealizada. Totalmente. Totalmente irrealizada. Totalmente frustrada. Cansada. Parece que tudo que faz não dá certo. Bate aqui. Bate ali. Não dá. Já tentou nisso. Já tentou naquilo. Insiste de um jeito. Parece que não vai. E parece que não está caminhando. Mas o Senhor está dizendo para ela que está sim. Está sim. No mundo espiritual está. As coisas estão caminhando sim. E o Senhor espera que ela continue avançando. Insistindo. Perseverando. Porque a vitória vem é com perseverança. Meu Deus. Não tem outra maneira da pessoa vencer. É perseverando. Meu Deus. Perseverando. Ajuda essa pessoa a perseverar. Meu Deus. É na perseverança que ela vai vencer. Meu Deus. Que ela largue a tenda dela. Que ela tire o pão sobre as águas. Que ela não fique olhando para o vento. E nem para as nuvens não. Que ela não se envolva com previsões negativas. Com nãos. Que ela não se deixe levar pelos impedimentos. Embaraço que o diabo talvez tenha colocado na vida dela. No caminho dela. Mas que ela plante de manhã e à tarde. Porque ela não sabe qual delas vai germinar. Pode ser até as duas. O Senhor está prometendo isso. Ajuda ela, meu Deus. Ajuda a lutar. Cobre ela com teu sangue. Levanta ela com força. Com ânimo. Que o espírito de coragem. De motivação. De certeza. Domine a vida dela. Que ela receba, meu Deus. Energia para lutar. E que ela decida lutar. Avançar. Seguir em frente. E com certeza ela vai viver os sonhos dela. Ela vai atingir os objetivos dela. Ela vai viver a tua glória, meu Deus. Seja com todos, meu Pai. Dá força a essa vida. Levanta ela agora. E que ela tenha certeza no coração dela. Que o Senhor está lutando por ela. E que a vitória pertence a ela. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails. Diz que vida, eu consagro tudo o que está no receptor. E esse copo com água. E quando ela beber dessa água, meu Pai. Quando ela beber dessa água, ela vai receber força. Ela vai receber vida. Ela vai receber espírito, meu Pai. Quando ela beber dessa água, o espírito de coragem vai dominar a vida dela. Ela vai ser vivificada, nutrida, fortalecida, restaurada. As forças dela serão restauradas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Oh, meu Deus. Prospera abundantemente a vida dessas pessoas. Que têm ido ao banco, dizimado, ofertado. Têm estado conosco nessa batalha. Também desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe. E se ela plantar no teu reino, ela vai colher. E não há dúvida disso. Seja com todos. E onde esse programa estiver chegando, que bênçãos, vitórias. Saúde mental, emocional, física e espiritual estejam chegando também. Eu determino o melhor sobre a vida de todos que estão conosco. Abundância, prosperidade. Eu determino, meu Deus, que essa vida seja erguida com seus sonhos renovados. Deus, que aquilo que estava morto venha a reviver. Que ela tenha certeza que quem planta, colhe. E se ela tem plantado fé, tem plantado no teu reino. Se ela tem semeado a boa semente. Se ela tem lutado na fé para viver o teu poder. Ela vai viver. Porque o Senhor não desampara os seus. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora com essa força e com esse espírito de vitória. Em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e receba coragem, força, espírito de vitória. Deus é com você. Pode avançar. Continua plantando. De manhã e à tarde. Alarga a tua tenda. Porque a vitória é tua. A vitória é tua. Amém? Olha o disco de vida aqui para ligar para nós. Celso Garcia 777 Nubras é onde eu fico. E onde vou estar às 15 horas abrindo o jejum. Que está dentro da manutenção dos projetos conquistas. Vamos estar clamando direto. Isso em todos os nossos templos. Depois eu vou retornar às 19h30. E isso em todos os nossos templos. Com a vigília do melhor da terra. E vamos lembrar que durante toda essa semana eu convoco você a estar nesse espírito de fé. Da meia-noite ao meio-dia. Aonde você estiver. Aí na sua casa. Entra nesse propósito conosco. Vamos jejuar e apresentar a Deus todas as questões. Todos os sonhos e projetos. E Deus vai realizar. Você vai sair muito abençoado. Você vai viver milagres. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Conte conosco. Se o Senhor não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém.